Eles se amam, se amam e se amam muito, tá? Os caras se amam de prazer. A única coisa, quem pode amanhã ou depois trazer um dano pra eles piores, entre os dois, mas nada, vai atingir, mas não vai separá-los. Pode deixar os dois separados uns dias, mas nada pra eternamente. É as pessoas que andam ao lado do Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia tem muita amizade, tem amizade boas e tem amizade que não presta. Tem gente no meio dele, só tá ali pra mamar na teta dele e puxar uns votos pra internet, o youtuber, tá? Então o Carlinhos Maia é um cara maravilhoso, ele, o namorado deles, se completa, os dois se amam, mas eu vejo gente no meio deles que vão tentar fazer essa separação acontecer lá na frente. Há poucos dias quase aconteceu isso aí, uma coisinha mínima, vieram um rolo danado entre ele, o Edson Nunes, que não tem nada a ver com nada.